Olá pessoal, meu nome é Fabrício, sejam bem-vindos aqui no canal Pensando as Escrituras. No vídeo de hoje eu gostaria de fazer um breve resumo de um livro muito bom publicado recentemente pela editora Monergismo. A Medicina Pós-Hipocrática Trata-se do livro chamado A Medicina Pós-Hipocrática, o Problema e a Solução. Esse livro foi escrito por Hugh John Fleming e foi publicado pela Monergismo no ano de 2017. Para quem não conhece o autor, Hugh John Fleming foi professor de História Clássica e de História Antiga na Universidade de New Brunswick, no Canadá, e também foi um ministro presbiteriano. Mas infelizmente ele faleceu no dia 5 de setembro de 2018, aos 93 anos de idade, de acordo com as informações escolhidas do site Brennams. Essa pequena obra tem 60 páginas apenas, que estão divididas em 4 capítulos. O objetivo do autor é mostrar que a ética cristã influenciou todo o trabalho médico no decorrer dos séculos. E para provar essa tese, o autor começa no período bíblico, Antigo e Novo Testamento, percorre toda a era da Igreja Primitiva, passando pela Idade Média e terminando na Era Moderna, que vai de 1500 d.C. até o momento presente. No capítulo 1, chamado o período bíblico, o autor mostra que a ética cristã está fundamentada sobre duas verdades eternas. A primeira verdade é que Deus é um Deus santo. O autor afirma a santidade do Senhor. E a segunda verdade é que o homem foi criado à imagem e semelhança desse Deus que é santo. E, portanto, a vida humana tem uma dignidade intrínseca por ter sido criada à imagem do Criador. E com o seu olhar voltado para o Antigo Testamento, o autor mostra que Deus é o médico supremo. Deus não apenas efetuava curas, mas Deus também usava a medicina e levantava médicos a fim de curar as pessoas. Portanto, buscar a ajuda da medicina, buscar a cura por meio dos médicos, não é uma coisa pecaminosa em si mesma. Pecaminoso é, sem dúvida alguma, depositar, colocar na medicina uma confiança totalmente ímpia. E passando do Antigo para o Novo Testamento, o autor mostra que o ministério terreno de Jesus foi marcado por muitas curas também. E cada cura que Jesus operava e efetuava, confirmava, por assim dizer, o seu messianismo. Por quê? Porque o pecado e a doença têm raízes no reino das trevas, que é o reino de Satanás. E quando Jesus salvava e operava grandes maravilhas na vida das pessoas, ele estava, por assim dizer, tirando de lado o reino de Satanás e instaurando o seu próprio reinado. Nesse sentido, nós não podemos separar o Jesus salvador do Jesus curador. E o autor conclui o primeiro capítulo dizendo que toda essa crença que foi falada aqui deve ser entendida e compreendida dentro do contexto de fé. Dentro do contexto de fé e de confiança em Jesus e em sua palavra. No capítulo 2, chamado O Período da Igreja Primitiva, que vai do século I até Agostinho, o autor mostra que o cristianismo, como uma religião de cura, acabou se espalhando por todo o mundo greco-romano. E, consequentemente, acabou se chocando com as tradições pagãs de cura que já existiam ali há séculos. O principal rival do cristianismo foi o deus Esculápio, ou o deus Asclépio, que acreditava-se que ele era também salvador da alma e curador do corpo. E, sem dúvida, Esculápio foi a mais famosa divindade de cura do antigo panteão greco-romano. E o autor mostra que essa divindade de cura foi fortemente repudiada pelos pais da igreja, como, por exemplo, Tertuliano, Lactâncio e Eusébio de Cesareia. E, ainda no capítulo 2, o autor levanta um questionamento. Por que o cristianismo teve muito mais êxito no cuidado com as pessoas do que as demais religiões? E a resposta se encontra na motivação. O cristianismo cuidava das pessoas sem interesse qualquer. As outras religiões demonstravam certo cuidado para com os doentes, mas motivadas pelo desejo ou pela sede em receberem honra e aplauso das pessoas. E, além disso, os pagãos também demonstravam preocupação e cuidado para com os doentes para que eles também fossem ajudados em momentos de necessidade e de dificuldade. Em outras palavras, o cuidado para com os doentes dentro da cultura pagã era, na verdade, uma moeda de troca. Mas não era dessa forma dentro da religião cristã. Os cristãos ajudavam os enfermos, cuidavam das pessoas doentes motivados pelo amor ágape, entendendo que a vida tem uma dignidade intrínseca porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança do Senhor. E essa forma de lidar com as pessoas doentes foi simplesmente uma coisa revolucionária. O autor mostra que essa forma de tratamento acabou influenciando grandemente a cultura greco-romana e se espalhando por todos os cantos. E, num dado momento, os cristãos se depararam com uma tradição médica que já existia na época, mas que era um segmento muito pequeno dentro da medicina. E trata-se da tradição de Hipócrates. Para quem não conhece, Hipócrates é considerado o pai da medicina. E os cristãos da época perceberam que a tradição hipocrática era bastante semelhante com a tradição cristã no cuidado para com as pessoas. Havia uma valorização para com o ser humano. O fato é que essas duas tradições, a hipocrática e a tradição cristã, acabaram se fundindo, por assim dizer, e se espalhando por todo o mundo greco-romano. E, consequentemente, muitos tribunais foram construídos, hospitais foram construídos, escolas e tesourarias foram construídas por conta dessa influência cristã na civilização. E o autor termina o capítulo 2 mostrando que no século 3 da nossa era, uma praga muito severa acabou atingindo o Império Romano. Muitas pessoas ficaram doentes e enfermas, mas isso não foi um abalo para os cristãos. Porque a despeito do perigo de pegarem doenças contagiosas, esses cristãos continuaram ajudando e demonstrando amor para com as pessoas, causando, sem dúvida, admiração aos olhos dos pagãos. No capítulo 3, chamado A Idade Média, que vai do ano 500 a 1500 d.C., o autor mostra o interlúdio cristão entre o colapso da antiga cultura greco-romana e o seu ressurgimento por volta do século XI e XII. E, mais uma vez, o cristianismo trouxe para a época da Idade Média o conceito de compaixão e o conceito de humanidade, coisas que eram estranhas aos olhos da cultura greco-romana. E nessa altura do capítulo 3 da obra, o autor mostra que alguns historiadores modernos criticam a Igreja da Idade Média, dizendo que a Igreja da Idade Média era contra o exercício da medicina. E para provar que esses historiadores estão equivocados, o autor diz que não existe nenhum documento histórico que prova a tese desses modernos historiadores. E ele diz, concluindo o capítulo 3, que esses historiadores dizem essas coisas porque são movidos por incompetência ou por ignorância em relação à história. E no último capítulo, o capítulo 4, chamado A Era Moderna, que vai do ano 1500 d.C. até o momento presente, o autor apresenta outros estudiosos que criticam o cristianismo, dizendo que por causa de dogmas teológicos, a Igreja foi contra o exercício da medicina. E o autor mostra que não é bem por aí. É verdade que alguns cristãos acabaram se opondo a alguns avanços da medicina. Por exemplo, o autor do livro cita que no século XIX, um pregador escocês acabou criticando publicamente o uso do clorofórmio durante o parto. Mas essa oposição não era geral da parte dos cristãos. Eram críticas de um ou de outro cristão. Na verdade, até mesmo durante a Era Moderna, o cristianismo influenciou positivamente a medicina. Por causa da preocupação com a saúde, os cristãos acabaram beneficiando grandemente a Europa e a América do Norte. E caminhando para a conclusão da obra, o autor mostra que as ideias do iluminismo trouxeram malefícios terríveis para a vida humana. Quando a tradição ética hipocrática e a tradição ética cristã são abandonadas, nós acabamos desvalorizando a vida. Porque a cultura pagã não valoriza o ser humano. E o que nós vemos, especialmente em muitos ramos da medicina moderna, é a prática da eutanásia, a prática do aborto e outras práticas que desvalorizam a vida humana. Portanto, a doutrina do homem criado à imagem de Deus, a imagodei, é o ponto central da ética cristã e também da prática médica. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir esse vídeo e de compartilhar com os seus amigos. Eu fico por aqui. Que Deus abençoe a tua vida e até a próxima.